A gente começa com o pão de queijo tradicional, que vai ser feito em tamanho grande, né, pro café da manhã. Então eu já pré-aqueci o forno a 220 graus e também já deixei aqui os ingredientes separadinhos. A gente vai precisar de uma xícara e meia do queijo meia cura e pode ralar grosso, tá? A gente vai usar ovos, são três. Deixa separado também uma xícara e meia de chá e um quarto de xícara de óleo. Aí a gente vai usar sal, uma colherinha de chá e o mais importante de todos os ingredientes dessa receita, que é o polvilho. Tem os dois tipos de polvilho aqui. Sem eles, a gente não consegue fazer o pão de queijo. E hoje a gente vai fazer essa versão que usa o doce e o azedo. Porque cada um deles tem uma função na massa. Mas nenhum dos dois vira pão de queijo se a gente não escaldar. E esse é o primeiro passo de toda receita de pão de queijo. Então água e óleo vão juntos pra panela. E você não precisa se preocupar em tentar misturar os dois ou mexer, porque eles realmente não se misturam, né? E tá tudo certo. Fogo médio. Do polvilho azedo vão ser duas xícaras. Esse tipo de, vou chamar de farinha, né? É muito fina. Você tá vendo? Assim, a fumacinha que se forma, só de jogar uma colher aqui. Então antes da gente medir, você precisa saber de duas coisas. A primeira é que ele é feito a partir de fécula de mandioca. E a segunda é que por ele ser muito fininho, ele tende a se agrupar em blocos. Então na hora de medir, em vez da gente colocar a xícara medidora e levantar, a gente vai colocar o polvilho dentro da xícara. Aí pode dar uma chacoalhadinha assim, pra ele assentar melhor. Olha, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no resultado. Vai por mim, hein? Assim não fica nenhum espaço vazio dentro da xícara. E terminar de medir, a gente vai nivelar com a parte reta de uma faquinha. Pra ficar bem retinho mesmo. É fácil da gente se enganar na hora de medir o polvilho. E se isso acontecer lá na frente, pode virar drama. Se você medir o polvilho a menos, a sua massa tem grandes chances de ficar molengona, sabe? E massa molenga fica difícil de modelar. Do polvilho doce, a gente só vai precisar de uma xícara. A diferença entre um polvilho e o outro tá no processamento da fécula da mandioca. O polvilho azedo passa por um processo de fermentação que o doce não passa. Por isso que ele fica azedinho, entendeu? E isso muda bastante o sabor e também a função dele no pão de queijo. E é aquela história, né? O polvilho azedo deixa o pão de queijo mais elástico e mais aerado. E o polvilho doce deixa ele mais denso e macio ao mesmo tempo. Então, depois da gente fazer assim uma infinidade de testes, a gente chegou nessa proporção que a equipe toda aqui achou a melhor possível porque ele cresce, mas continua macio. Pode juntar os dois polvilhos e já vou desligar aqui a água que ferveu. Eu já vou temperar o polvilho. Pode usar uma colher de chá, mais uma vez, nivelando. Eu já vou misturar os dois polvilhos com o sal para a gente escaldar. O calor dos líquidos transforma o amido do polvilho e isso é fundamental para o pão de queijo crescer quando ele estiver no forno. E você está vendo que ele vai ficando com uma textura... Deixa eu apertar aqui para você ver. Essa textura assim de goma é bem característica. Por isso que você pode ir regando aos poucos com a água quente. E é normal formar esses gruminhos aqui, não precisa se estressar. Vai dar tudo certo. Você está vendo aqui que não tem o que temer, né? Se você é aquela pessoa que disse que tinha medo dessa etapa aqui de escaldar o polvilho, não tem mais motivo. E olha, depois de escaldar, misturar e amassar um pouquinho o polvilho, os polvilhos, né? O doce, o azedo, com água e com óleo e com o sal, o próximo ingrediente da receita é um pouquinho de paciência. Porque antes de você misturar os ovos e o queijo, precisa deixar essa massa amornar um pouco. E quando eu digo amornar, é amornar mesmo. Se você continuar a receita agora, o calor da massa vai cozinhar os ovos e derreter o queijo. E aí, o seu pão de queijo vai desandar. Você pode até aproveitar esse tempinho pra ralar o queijo. Nessa receita vai uma xícara e meia do queijo meia cura, ralado grosso. Como eu já deixei essa etapa feita, eu vou aproveitar pra pegar a assadeira. Essa receita rende nove pães de queijos naquela versão grande, né? Pro café da manhã. E como a gente tem que deixar um espaço, assim, pro ar circular entre eles, tem que usar uma assadeira grande. Se aqui você tem em casa menorzinha, melhor colocar em duas. Se ela não for antiaderente, aí você vai precisar untar com uma camada bem fininha de óleo, tá? Ó, presta atenção no que eu vou te dizer. Muita gente erra a massa do pão de queijo porque não espera o polvilho amornar depois de escaldar. Não precisa deixar, assim, esfriar completamente, mas tem que chegar à temperatura ambiente. Você tem que conseguir manipular sem queimar a mão, nem derreter o queijo, nem cozinhar os ovos, tá? Então, nesse ponto aqui, tá tranquilo pra juntar o queijo. E pode colocar de uma vez só. Aqui, só lembrando, tem uma xícara e meia do queijo meia cura ralado grosso. Ah, tem um detalhe que é legal, que é você provar um pouquinho, só um pouquinho do queijo, pra você entender se ele é o pão salgado. Ele é porque esses queijos costumam ser mais salgadinhos mesmo. Esse é salgadinho. E na massa, a gente colocou uma colher de chá de sal. Então, antes de juntar os ovos aqui, a gente vai misturar bem o queijo e vai provar novamente pra ver se precisa colocar mais sal. Como tem muita variação de sal nos queijos, isso você realmente só consegue provando. Então, quando tiver assim, já bem misturadinho, você pega assim uma pontinha aqui da massa e prova bem. Pra mim tá bom, especialmente porque a gente ainda vai juntar os ovos. Nesse ponto aqui, a gente pode juntar os ovos. São três no total, mas a gente vai fazer um por vez. E aí, eu prefiro misturar com as mãos. Caso você tenha uma batedeira com raquete, dá certo também, dá pra fazer. Vou colocar o segundo. Juntei o terceiro ovo. E nesse ponto, talvez você ache que a coisa tá desandando, mas não tá. A massa de pão de queijo não fica lisinha. Ela tem esse aspecto mais rústico mesmo. Você vai sentir uns gruminhos, tanto do polvilho como do queijo. Fica uma coisa meio pegajosa, mas é assim mesmo. Pode seguir em frente. O importante é você garantir que tá tudo se misturando e a parte líquida do ovo não ficou separada da massa. Você tá vendo que ela é uma massa grudenta, mas ela não tem líquido sobrando na tigela. Nesse ponto que tá tudo bem misturadinho, já dá pra lavar as mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Você viu que essa é uma massa que fica bem pegajosa. Não vai inventar de colocar mais polvilho, tá? E a outra coisa que eu falei, não sei se você prestou atenção, é que dá pra fazer essa massa na batedeira com a raquete, tá? A próxima etapa da receita é modelar os pães de queijo e mandar pro forno. Como massa de pão de queijo é bem grudenta, pra modelar, a gente precisa untar as mãos com um pouquinho de óleo. Pode deixar bem hidratada, amiga. Aí, pra fazer aquele pão de queijo grande, assim, você vai precisar de um terço de xícara por pão de queijo. Eu dei uma untada aqui também nessa xícara medidora, só pra sair um pouco mais fácil. E aí, vou colocar uma vez só a massa, e é o que eu recomendo que você faça, só pra você ter uma ideia, assim, do volume que você precisa. Essa quantidade. E pode colocar na mão. Faz uma bolotinha. A ideia aqui é fazer essa bolota de cerca de 7 centímetros. Olha só, você viu que eu deixei um bom espaço entre um pão de queijo e o outro, e também nas bordas, né? Porque se a gente deixar juntinho, na hora de assar, pode virar drama. No forno, o pão de queijo vai crescer. E é pra isso que a gente tá trabalhando aqui. Então, se amontoar, vai virar uma grande maçaroca de queijo. Um outro jeito de modelar o pão de queijo é usando um boleador de sorvete. É super prático, mas o pão de queijo vai ficar um pouco menor, né? No caso desse boleador, que é menor do que o tamanho que a gente tá fazendo as bolotas. E também, ele acaba ficando com um aspecto mais rústico. Mas é muito prático. Você viu que eu dei uma untadinha aqui, né? Na massa. Você tá vendo que ele fica mais rústico, né? Fica uma delícia também. Só o que não pode fazer é misturar esse maior com o menor na mesma assadeira, porque os tempos e as temperaturas do forno têm que ser diferentes. Só queria te mostrar que dá pra fazer assim também, mas vou seguir aqui, boleando do tamanho, cerca de 7 centímetros. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser congelar, pode levar assim mesmo pro congelador. Depois que firmar, você vai transferir esses pãezinhos pra um saco plástico e aí eles não vão mais grudar. Eles duram 3 meses no congelador e na hora de descongelar, pode mandar direto pro forno. Então, aqui a gente já tem esses pães de queijo modelados. E agora é só assar. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 220 graus, se você estiver fazendo essa versão maior. Ou 200 pros tamanhos menorzinhos, tá? Mas se você esqueceu, pode pré-aquecer agora. Porque pão de queijo não é bolo. Ele pode esperar um pouquinho na bancada enquanto o forno pré-aquece. O pão de queijo precisa de 30 minutos pra assar. O pão de queijo não é bolo.